VOLTEI! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Taizan. E aí, bora lá dar pontapé inicial aos nossos vídeos do ano de 2018. 2018, isso mesmo, esse é o nosso primeiro videozinho desse ano. Quem me acompanha sabe que eu tirei uns diazinhos de férias, me acompanhou lá no Instagram, na fanpage. Se você ainda nos acompanha, o link vai estar aqui no box de informação. Corre lá, coloquei algumas fotinhos de como foram as nossas férias e olha gente, foi maravilhosa. E me conta aí como é que foi a entrada de ano de vocês, eu espero que tenha sido tudo maravilhoso. Estamos aí já no finalzinho de janeiro, né gente, tá passando muito rápido esses meses. Mas eu espero que tenha sido tudo muito bom e desejo que o ano continue maravilhoso, cheio de muitas bênçãos na vida de todos nós, né. E aí, vamos começar fazendo caixinha, começar mostrando preparativos de festa e vamos fazer muitos vídeos aí, né, esse ano. Viram aí? Estamos de vinheta nova no canal, banner novo aqui no canal também, lá na fanpage também, tá. Tudo muito simples, eu tentei fazer, vocês sabem que a briga é feia aqui com o computador, né. Sabe que eu tenho uma amizade assim com o computador, só que não. Mas no final deu tudo certo, saiu esse banner aí, esse novo banner aqui do canal, lá da fanpage, saiu essa vinheta aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado. E o nosso primeiro videozinho do ano já vai vir com o nosso projeto do Momento Festeira, que eu sei que vocês adoram, né. É um projetinho aí que a gente traz, eu e algumas amigas, trazemos todos os meses, com algum passo a passo de algum tema de festa, tá. Então, se você ainda não conferiu, vai ter a playlist aqui no canal, com videozinhos de todo esse nosso projeto. Aliás, falando em playlist, agora eu dei uma reorganizada, bate-papo vai ficar longo, né, mas é porque eu tava morrendo de saudade de muitas novidades pra contar pra vocês. Eu dei uma reorganizada na nossa playlist e coloquei ela separada por temas. Tem os aniversários da Júlia separadinho, mas também tem as playlists de tema. Por exemplo, se você tá procurando ideias do tema Moana, vai tá lá escrito Moana, Mickey e Minnie. Então eu vou, separei todos os vídeos que eu já fiz do tema, da playlist e coloquei lá, tá bom? Então vai ficar muito, acho que bem mais fácil de vocês procurarem. E assim, quando eu for fazendo outros temas, eu vou criando outras playlists, tá bom? Então, gente, o tema escolhido desse mês foi brinquedos de menino. Gente, eu sou completamente apaixonada por esse tema, eu acho um tema lindo, 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 lindo de se fazer. E eu vim com uma ideia do quê, gente? Eu vou mostrar primeiro o videozinho pra vocês aí, passando pra vocês entenderem, depois eu mostro elas em detalhes, que foi a ideia da caixinha cubo de nomes, né? Mas eu vim com ela de um jeito bem simples, bem fácil e o melhor, bem baratinho de fazer. Tem aqueles cubos que a gente faz, que a gente manda fazer às vezes a caixinha com biscuit em cima, tá? São lindos e maravilhosos e às vezes tá um pouco o quê? Salgadinho pro nosso bolso, né? Aí, o que eu inventei de fazer? Comprar brinquedinhos prontos, algumas coisinhas, usar o papel cartão, que é um papel super baratinho e que todos nós encontramos aí com facilidade, né? Porque às vezes eu tenho outros papéis que eu utilizo, que vocês falam que tem uma certa dificuldade de encontrar, mas o papel cartão não, a gente vai naquela papelaria pertinho de casa e já encontra ele. Então, ó, vou deixar o videozinho passando aí, como é que ficaram essas caixinhas cookie. Olha, gente, ficou bem baratinho e fica um charme! Gente, vocês viram que fofura que ficou? Ficou linda, não ficou? Ai, eu tô apaixonada! Vou mostrar elas em detalhes aqui pra vocês. Olha que fofura! Essa é uma caixinha que eu já ensinei o quê? A você mesmo fazer o molde, quer dizer, você vai fazer do tamanho que você quiser. Eu optei por fazer no tamanho 5x5. Eu utilizei, ó, o papel cartão, ó, que por dentro ela vai ficar toda coloridinha a nossa caixa. E por fora eu optei por deixar essa corzinha aqui do papel craft, né? Que é até uma boa opção. Se você não encontra aquele papel craft na sua cidade, usa o contrário do papel cartão, tá vendo? Mas você pode deixar ela coloridinha. É que eu achei que assim, ó, ia lembrar aqueles cubos de madeira que a gente compra quando eles são pequenininhos pra estar ensinando as letrinhas, não tem? E olha que fofura, gente! E eu coloquei, olha, esses brinquedinhos que a gente compra. A gente vai aqui nessas sessões de lojas de festa que tem aqueles pacotinhos bem baratinhos. Em média eu pago 3 reais, 4 reais, 2 e pouco. E vem vários, quer dizer, a gente vai usar aqui e pode usar em outros personalizados também. Vocês viram que eu fiz o nome Rafael. Rafael foi uma homenagem ao filho de uma amiga super fofa que eu tenho, que é a Jaque. Era uma seguidora que virou uma grande amiga e eu adoro ela. Aliás, dia 20 foi o aniversário dela. Amiga, olha, um beijo. Eu já sei que eu te mandei os parabéns, mas eu não queria perder a oportunidade de mandar aqui uns parabéns super especial pra você. Muitas felicidades, muito tudo, né? Tudo, tudo, tudo de bom. Que Deus te abençoe sempre e te preserve, assim, essa pessoa super especial, tá bom? Muito obrigada por sua amizade, ó. Um grande beijo em você. Então, olha, e aí eu fiz com o nome Rafael, que é o nome do filho dela, que é um gatinho lindo, né? Pra tá mostrando pra vocês. E, gente, linda, linda, linda e super, super fácil de fazer. Então, bora lá conferir como é que ficou esse passo a passo, porque eu já falei demais e o vídeo vai ficar longo. Ah! Então, corre lá! Então, você vai pegar o seu molde. E esse é um molde, gente, que você mesmo vai fazer ele do tamanho que você quiser. Isso mesmo. Vou deixar aqui no box de informação o link do vídeo onde eu ensinei você mesmo a fazer o seu molde. Esse aqui eu fiz no tamanho, os quadradinhos, de 5 por 5. Então, vai ficar uma caixinha no tamanho de 5 por 5. Mas aí, você pode fazer do tamanho que você achar melhor. 10 por 10, 15 por 15, que é umas caixinhas maiores. E assim vai como você achar melhor, tá bom? Então, lembrando que o link do vídeo vai tá aqui no box de informação. Clica lá, que lá eu ensino como fazer o molde, pra assar pro papel, e como é que fala? E montar a caixinha, tá? Ela é super facinha. Então, olha. E aí, eu vou tá utilizando, eu vou passar o meu molde pra um papel cartão, tá? Mas eu não vou utilizar esse lado amarelinho, não, que ele vem. Tá? Você pode escolher a cor que você quiser, as cores da sua festa. Eu vou tá utilizando por fora esse lado. Mas você também pode deixar aqui. Se você for utilizar a parte colorida, você desenha aqui, tá? Pras marcas do lápis ficarem pra dentro. Como eu vou utilizar essa parte de fora, eu vou desenhar aqui na parte colorida, tá? Então, bora lá passar pro papel e montar essa caixinha super fácil. Caixinha prontinha, tá vendo? Olha, ela é bem facinha de montar. Depois, ó, é só você encaixar, ela fica fechadinha. Mas se você quiser optar por passar uma colinha, ó, tá? Eu vou colocar esse lado que abre pra baixo. Mas aí, fica a seu critério, tá? Agora, pra decorar, o que que eu fiz? Você vai medir a sua caixinha. No caso, a minha tem 5 por 5. Então, eu cortei um quadradinho do mesmo amarelo, né? Vou passar cola. Bem simples, gente, olha. Vou colocar aqui onde eu quero que seja a minha frente da caixinha. Agora, eu cortei outro quadradinho 4 por 4, tá? Um pouquinho menor do que o nosso quadrado. E eu dei uma arredondada nas pontas. Com a tesoura mesmo. Depois que o quadradinho estiver pronto, você vem e arredonda. Agora, a gente vai usar esse lado aqui. Ao contrário. Pra dar um efeito bem legal, olha. Assim. E agora, eu vou colocar a letrinha. A letrinha, eu peguei desse alfabeto aqui. Eu vou deixar esse alfabeto disponível lá na fanpage, tá? O link da fanpage tá aqui no box de informação. Você vai entrar em fotos lá na fanpage, né? Você entra na fanpage, depois você entra em fotos. E depois no álbum de moldes. Vai estar o molde desse alfabeto todo. Eu imprimi do jeito que tá lá. Tanto que vocês vão que vai ver que vai faltar um pedacinho da letra E. É só completar aqui facinho, tá? Já pra não ter nenhum problema de falar, ah, Thaís, é maior ou é menor. Não. Desse tamanho. Do jeito que tá lá, você coloca pra imprimir que vai sair assim. Aí, você recorta as letrinhas pra colocar aqui. Elas ficaram umas letrinhas pequenininhas, tá vendo? Mas vai dar certinho pro que eu quero. Se você quiser que elas fiquem maiores, Aí, você tem que aumentar um pouco o tamanho do seu, das letras do alfabeto, tá? Mas aí, fica a seu critério. Eu achei que assim ficou legal o tamanho. Ó lá, tá vendo? Deu certinho o quadradinho. E agora, aqui em cima, você vai colocar o brinquedinho. Gente, esse brinquedinho, eu fiz o teste nos outros. Eu colei com cola, essa cola branca mesmo. Eu tô usando até essa daqui, que eu adoro essa cola. Que é a cola pano da Acrylex, tá? Ela é ótima, ótima essa cola. Então, ó, ela vai demorar um pouquinho mais pra secar. E esse manchadinho de branco vai sumir depois, ó. Ó, mas depois que seca, olha, fica grudadinho e a cola some, olha. Tá vendo? Aí, eu coloquei, olha. Aí, vai ser o seu critério, olha. Eu fiz o nome Rafael, como eu falei pra vocês. Aqui, eu coloquei um apito. Na letra A, eu coloquei um mini avião. Esses brinquedinhos, a gente compra bem baratinho. Aqui também, eu coloquei um peãozinho, ó. Teve uns que eu tive que repetir, que eram os desenhos, os brinquedinhos que eu tinha em casa. Na letra A, eu coloquei esse mini carrinho. No E, eu coloquei essas mini pecinhas de Lego. Olha que fofura, gente. E a que nós fizemos agora, que tá secando, eu coloquei um peãozinho também. Ó, e está prontinha as nossas caixinhas de cubo com o Dômago. E aí, gostaram do nosso passo a passo de hoje? Vocês viram que simples e bem rapidinho? Ficou mais rápido do que o meu falatório todo no começo do vídeo. Vocês viram? Não, mas vocês me desculpem de eu ter falado um monte. Mas é que eu tava morrendo de saudade de vocês. Primeiro vídeo do ano, contando novidades. E eu queria matar a saudade de vocês. Tá bom? Então, esse foi o nosso passo a passo de hoje. Mais um vídeo do nosso projeto Momento Festeira. E olha, não se esqueça de ir lá conferir as dicas das minhas amigas. O link dela vai estar aqui no blog de informação. Elas vêm com outras ideias nesse tema também. Super lindo, tá? Que, olha, é um tema maravilhoso. E mês que vem, estaremos de volta com mais um tema desse nosso projeto Momento Festeira. Tá bom? E aí, vou vir com os nossos videozinhos. Não sei como é que eu vou conseguir me organizar. Agora, no começo, no janeiro, eu vou tentar... Agora que eu voltei, assim, agora no começo de janeiro, já estamos no fim de janeiro, né? Agora, nesse mês de janeiro, eu vou ficar com os videozinhos aí, provavelmente, toda segunda e quinta-feira. Quando tiver um videozinho extra que eu consiga gravar, eu vou colocar ele no sábado, tá? Porque antes nossos videos eram na segunda, quarta e sexta. Eu vou, optei por deixar agora na segunda e na quinta. E quando tiver vídeo extra, eu vou colocar no sábado. Tô me atrapalhando na semana. É porque eu tô falando demais, né, gente? Então, vai ficar assim, tá? Por enquanto. Se eu ver que não ficou legal, eu volto pra outra nossa programação. Mas é porque eu tô numa correria aqui um pouquinho. As crianças estão aqui em casa de férias ainda. Então, vamos ver como é que rola aí esses dias, tá bom? Então, ó, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o video, de se inscrever aqui no canal, se estiver chegando agora. E, claro, se você gostou do canal, tá bom? E se você estiver chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Thais Alves. Fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo video. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho